Hoje nós sabemos que a vida leva um ritmo totalmente diferente. Antigamente, as mulheres esperavam ter 20, 22, 24, 26 anos para elas já tentarem a primeira gravidez. Caçaram, tiveram seus primeiros filhos e assim continuavam evoluindo. Mas cada dia nós procuramos mais um bem-estar, às vezes financeiro, às vezes profissional. As mulheres cada dia estão com o maior poder e desejos de elas fazerem essa carreira profissional também. Coisas que antes eram só do homem, mas hoje a mulher é tão forte, maneja tanto como homem. E às vezes ela é a pessoa que sustenta uma família, por exemplo. Mas o relógio biológico, ele continua evoluindo constantemente. Ele não para. Por mais que nós tenhamos um estilo de vida ótimo, por mais que nós tenhamos um desejo de gravidez. Não, eu vou fazer tudo. Muitos de meus pacientes, mas muitos, e eu sinto muito por isso realmente, porque eles apostam muitas vezes no bem-estar financeiro para ter condições de dar uma boa vida. Talvez que eles não tiveram e por isso eles sentem falta de dar uma boa vida para seu filho. Mas vocês sabem que teu filho até os 10 anos, para ele, tanto faz se ele mora num apartamento de um quarto ou se ele mora numa casa gigantesca. Por quê? O que ele precisa é de você aí do lado, vivendo com vocês. Então, muitas vezes eu vejo e os casais dizem, doutor, mas é que a gente queria comprar nossa casa, mudamos, estamos reformando uma casa que acabamos de fazer. Então, eu estou agora com 38 e descobri que tenho baixa reserva ovaria. Qual é o ideal? O ideal é engravidar antes dos 35 anos. Doutor, mas aos 35 anos eu tenho garantia de que terei uma alta chance de gravidez? Não. Acontece que antes dos 35 anos as chances de ter complicações são baixas. E se você tem, por exemplo, uma baixa reserva ovariana, antes dos 35 anos, por mais que você tenha um óvulo por mês, você terá uma ótima chance de gravidez. Muito diferente quando a gente passa dos 37, 38, por exemplo, e isto já não funciona dessa maneira e tudo fica muito mais difícil. Qual é a realidade hoje da mulher moderna? A mulher moderna, ela quer conhecer seu parceiro ideal, ela não casa com qualquer um, essa mulher, ela quer também se realizar profissionalmente, e assim saímos da faculdade com 25, 26, 27, e entra no trabalho, está trabalhando 12 horas por dia para ela conseguir ir crescendo profissionalmente, e chegou com 34, 35, e só nesse momento é que ela sente que talvez seja o momento de uma gravidez. Isto é muito bom desde o ponto de vista pessoal e profissional, mas será que o nosso relógio biológico, ele nos espera tudo isto? Muitas mulheres não terão problema nenhum para conseguir uma gravidez com 37, 38 em casa, mas nós sabemos a taxa de gravidez natural entre 20 e 25% até os 30 anos, em casa, por mês. Então, cada mês, de 4 até os 30 anos, uma vai engravidar. E a taxa de perder essa gravidez é muito baixa, mas o que acontece se nós estamos depois dos 35? Depois dos 35, essa taxa de gravidez já cai drasticamente, começa a ser abaixo de 20%, 18%, 15%, e quando chegamos aos 39, 40, essa taxa de gravidez em casa, que era 20, 25, uma de 4, por exemplo, já cai para 10%. 15% aos 39 anos, já temos uma de 7 vai engravidar. Era uma de 4, agora ficou uma de 7, uma de 10, se passamos dos 40. 10% ou menos é a taxa de gravidez em casa. Isto quer dizer que eu não conseguirei engravidar? Isto quer dizer que sim, que você consegue gravidez, mas que o caminho é muito mais lento. E aí, o que acontece também? Eu posso ter maiores complicações. E por que maiores complicações? Porque quanto mais tempo passa, eu tenho maior exposição a tóxicos. Bom, doutor, mas eu não faço nada, eu não tenho tóxicos. Sim, mas eu estou na cidade de São Paulo, tem um percurso no centro de São Paulo, e tudo isto, todos esses poluentes, as comidas, o tipo de alimentação que você tem, as chances de você ter um cisto de ovário que rompeu, de ter uma infecção pélvica, por exemplo, tudo isto com o tempo vai aumentando. E todos estes são fatores que vão, talvez, interferir numa gravidez natural. Então é por isto que o tempo, não só pela idade biológica, pelas chances de ter o óvulo fazer um embrião normal, que também vai diminuindo, senão também pela exposição à vida, que vai fazer com que a gente tenha maior número de parceiros, maiores chances de ter infecções, maiores chances de ter complicações, maiores chances, quanto mais ciclos menstruais eu tenho, maiores chances de ter endometriose eu terei. Tudo isto, então, faz parte desses pontos negativos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto